Fala aí, seus apóstolos tão suave, moleque, tamo junto, caralho, mano, eu acabei de passar por um sufoco agora, eu tô até com ônibus, né, mano, eu não sei, mas parece que eu tenho ansiedade, tipo, eu começo a ficar sem, tipo, começo a ficar sem ar, tá ligado? Parece que eu tô sem máscara, porque, porra, eu não tava aguentando na fila ali do bagulho pra trocar a passagem, fico muito ansiosa, eu não sei o que acontece. O que que tá acontecendo, Alisson, onde é que tu vai? Tu vai embora ou vai pra onde? Família, pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando, nossos fã-clubes, meu e da Raíssa, juntaram, fizeram uma vaquinha e compraram uma passagem pra gente ir pra uma pousada. E essa pousada é a pousada onde a gente meio que se aproximou mais e mais. E ela tá pra chegar ainda. Caralho, eu tô passando mal, velho, sério. O que acontece, eu tinha comprado a passagem pela internet, a gente, eu consegui fazer, comprei a passagem pela internet, só que era nove horas. Só que a Raíssa, ela teve, inclusive, ela teve que sair com a mansão, teve que sair com o Togur, com o papá, e ela chegou meio tarde, tá ligado? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus. Ela tá chegando já, e eu vou comer alguma coisa já já também, porque eu não comi nada. E eu também cheguei em cima da hora, não ia dar tempo. E é isso, família, vou esperar ela chegar. Quando ela chegar, eu conto com vocês. Eu vou esperar ela chegar. O nosso ônibus, a gente vai pegar 10h45. E, mano, isso é louco, eu tava como? A sociedade como? Morrendo. Eu nem tô acreditando que eu vou nesse bagulho, boy. Nem tô acreditando. Eu, tipo, tava por um trisco, assim, pra não acontecer, tá ligado? Mas, graças a Deus, vai acontecer, sim. Então é isso, vou esperar ela chegar. E quando ela chegar, eu comecei a gravar de novo. Depois, essa viagem aí, vai ter outros vídeos. Vou fazer outras rolagens também. Olha as brincadeirinhas aí, vamos ver, né, que vai rolar. Três dias. Será que ela aguenta três dias? Não sei, hein. Deixa o like, sei muito o que vocês gostam da gente. Acompanha a gente de coração. Então, muito obrigado pelo carinho. Vocês são muito fodas, vocês são demais, mano. Na moral, fodas pra caralho. Família Raposo, Tropa da Mãe Zé, fechamento, tamo junto. E é isso, vamos pra cima. Oi, família. Peraí, vou me ajeitar agora, eu fui. Oi, tava cansada de mim? O meu olho tá preto, você tá me filmando. Você tá linda. Como é que eu entro você? Casaria com você assim? Todo dia é uma mentira diferente. Mentira. Bora lá no cartório, então. Filha, pra casar primeiro, tem que ter casa. Eu sou casada, ó. Eu sou de correr atrás. Ah, entendi. Esquece, filho, esquece. A mãe tá com os projetos aí, filho. Sim. A mãe tá com os projetos, você vai olhar e falar Porra, Larissa. Fox? Fox? Como é? Fox. Fox. O que será, hein? O que será? O que será, hein? O que será, hein? Só vou saber no final do vídeo. Aquele suspensezinho trans. Ela tá morrendo. E eu tô no som também. O medo do olho preto de ontem que eu cheguei, né? Já, na festa. Eu sou preguiça, ela tá passando pra mim. Você tá cruzando? Tô ficando. Tá bem. Tempinho de chuva. Chega lá, você vai fazer o quê? Dormir. Claro que não. Certeza. Eu tenho 99% na minha cabeça que sim. Você vai dormir se você dormir ou não? Não, você vai dormir ou não? Você já tá tendo um prefeito, não? Oi de nada. Eu prevei de futuro. Oi de nada. Tem que prever de nosso futuro? É. Quer ver? Eu tenho que ver. Você vai ser uma empresa muito grande. Pode ter um ano, tá ligado a divulgada e tal, né? Certo. Tá ligado? E você... Não posso falar, pô. Eu vou ser bem grande também. Os projetos que eu vou entrar. Vou fazer... Eu vou viajar em vários lugares. Você vai se ficar, vai querer me bater. Vai querer me provocar, só porque eu vou estar trabalhando. Mas, vou te sempre convidar pra ir junto comigo. Vão ficar bem ricas. Vão ter uma casa na minha cidade e uma casa na sua cidade também. Uma casa na minha cidade também. Um carro muito foda. Que amanhã vai ser foda. Calmeira... Você não nem tá sabendo de nada, mas é um novo projeto que eu tô botando. Na minha cabeça já tá, tá ligado? Só que eu prefiro pensar primeiro pra depois fazer a prática, tá ligado? Então, eu tô procurando... Sabe quando tem um terreno assim, novo, sabe? A gente tem que olhar ao redor, sabe? Pra depois entrar. Saca, tipo isso. Tô olhando ao redor do movimento, de como que funciona. Pra poder tá entrando com tudo, tá ligado? Porque não tem lógica. Eu entrar num projeto sendo que eu não... Não vivenciei, não sei como é que é e tal. Essas fintas. Então, como eu comentei no Telegram, bora, muitas coisas vão mudar na minha vida. Então, eu conto muito com a presença de vocês, tá participando dentro disso. O apoio de vocês, porra, é demais, mano. Isso é louco. Não fala, mano. Vocês são uma família pra mim. É uma coisa muito doida. Um bagulho que eu nem conheço vocês direito. Tipo, mano, se alguém perguntar assim, ah, fala o nome de três, fala... Tá, eu falo, Renata, Paulinha, Raimunda também, né? Troca ideia com a Raimunda, sempre. Ai, mano. Vocês estão organizados? Vamos ver, sério. Raimunda, um abraço pra Raimunda aí, tá ligado? Ela tá ligada que eu tô falando dela. Então, tipo... Eu conheço poucas meninas que me acompanham, tá ligado? E vocês me conhecem, boy. Se eu, tipo... Se eu tiver com sono, vocês vão saber. Se eu tiver triste, vocês vão saber. Se eu tiver com fome, vocês vão saber. Porra, é um bagulho muito foda, porque... São pessoas que nunca nem me viam pessoalmente, mas sabem do meu sentimento. Sabem do que eu quero, do que eu faço, do que eu penso, tá ligado? Então, mano, é um bagulho muito foda. Então, o carinho que eu recebo de vocês é um bagulho único que não tem que troca. Então, esse projeto vai dar... Ah, com coca, com coca. Ah, eu sou bonita aqui dentro, não? Meio. O maluco vem no meu salgadinho. É salgadinho? Salgadinho. Ela tá tão séria, porque ela tá com sono. Mas, é isso, família. Esse projeto vai dar uma ajuda também, porra, porque eu vou... Se tudo der certo, eu vou estar viajando bastante. Porra, quem sabe um dia se encontre aí, né? Não sei, não sei. Vai encontrar várias. Todo mundo vai fazer. Mas nenhuma vai ser pronta, assim. Não, mas é só as fãs, porra. Quer comparar, é... Não. Tô comparando, não. Você acha? Suas fãs. O carinho é um diferenciado, né? Tipo, você tem carinho por suas fãs. Tem carinho por mim, é diferente. Tem carinho muito por a gente. Ô, como é diferente. Você é tonta, mano. Tudo bem? Tá vendo como é que você me deixa? Eu não era assim, não, mano. Não era como? Você sempre foi. Não, não, não. Sempre. Você tá herdada, não. Mas safada assim, não. Ah, não, safada, não. É, uma aí até agora eu tô aprendendo. Tô? Tô aprendendo, né? O que é a vida. Pô, é frio eja, meu irmão. É frio eja. Então é isso. Vai acompanhando o vídeo e vai acompanhando. A gente vai filmando pra vocês. O que você achou desse bagulho? Delas fizeram isso pra gente. O que você achou? Mano, eu achei incrível, sabe? Eu achei muito foda. Porque não só por simplesmente ter reservado um local. Mas tipo, por ser esse local, sabe? Elas realmente tão... Mano, 24 horas ali ligadas na gente pra saber de tudo. É isso que eu falo. Uma data específica, sabe? Claro que elas foram ver, né? Pô, essa data aqui foi quando tava isso e isso. Então acho que a tropa da mãezinha aí e a sua tropa também aí é só muito foda. Mas acho que tipo, pelo fato... Não é só vocês acompanharem. Porra, vocês sabem de tudo, boy. Tudo, mano. Vocês descobriram que eu tenho endereço na casa da minha tia. Porra, vocês estão loucas, boy. Minha tia ficou como? Logo preocupada, viu? A menina que pediu o Uber pra nós, pra mim no caso, né? Que tava na casa da minha tia. Aí eu falei assim, sabe o endereço daqui? Ela logo mandou o endereço completinho, certo? E eu falei, tá bom, né? Então, mano, vocês são, tipo, vivem mesmo o bagulho, mano. Vocês são muito foda, boy. Então você tem que agradecer por Deus ter colocado logo vocês na vida nossa, tá ligado? É, porque eu também nem imaginava. É tipo assim, eu sempre tive falta, né? Logo. Mas tipo, as meninas, elas estão muito unidas. Acho lindas, tá? Continua assim. Sim. Tá crescendo cada vez mais. As duas tropas unidas, porra, você é louco. Tem que ser assim mesmo. Vamos pra cima. Eu vou dormir também, tô com sono. Pra quando chegar lá, eu tenho que gravar pra vocês. Se eu quero, eu trago depois. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, família. Até já, já. Tem problema de filmar, moça? Já te filmando? Já filmou tanto aqui. Pode filmar tudo aí, se quiser. Falou que tava com saudade, né? Tava nada. Tava nada. Tava assim. Vocês já sabem, né? Preciso que preencha aqui, tá? Aqui tem o regulamento. A assinatura dela vale mais de mil reais, moço. E aí, como é que não é que faz? Então, faz umas três, quatro assinaturas que eu tô precisando. Já faz várias. É isso, família. Quem eu lembra? Quem eu lembra? É, eu lembro. Vai chegar de madrugada. Frente tudo aí? Tudo isso aqui mesmo? É, só o nome. Acompanhante. Telefone. Pô, talarista é gostosa. Sai fora. Autestima boa da porra, mano. Às vezes tem que tá alta, né? Do lado do cara ainda, tem que tá mais alta ainda, né, mano? Caraca, que nunca faz sol, não, mano? Pois é. Pô, toda vez que a gente vem. Nossa, ontem tava demais. Ontem tava solzão? Nossa. Muito. Você é pergona, né? Toda vez que a gente vem... Tá, como? Mas eu vou pular na piscina mesmo assim. Ah, você tá pulando na galeria, né? Aperta. Ó, velho, tem que derrubar a porta. Você também vai pular. No frio da gota desse, não. Vai jogar fora? Uhum. Vai pular. Dá pra ele virar fora? Você joga fora comigo, moço? Joga. Acho que a água eu vou querer ainda. Não tem nada ali. Joga? Pode jogar? Aham. Até na água, mano. Até na água ela manda, mano. Eu vou passar pra vocês o café da manhã a partir das 8 horas até as 10 e meia. Tá aqui embaixo. O restaurante abre a partir da 1, vai até as 9 horas da noite. Certo. Escutou, né? Café da manhã, na cama, pra mim. Tem que ter lá aqui, né? É um superior. Por quê? O café da manhã? O café da manhã na cama. Dá pra pessoa não quer. Fala aí, mano. Não tem que ser ficando na cama, né? É, ó. Se for assim, nem quer. Se for assim, ó. Aí tem uma academiazinha com alguns equipamentos básicos. Ah, que legal, mano. Só com as minhas? É sério? Não, é comparada de vocês também. Não, mas tipo, dá pra treinar. É aqui em cima. Mas a gente já veio aqui, assim... Mas eu não vim pra academia. Ficar lá no quarto também? Eu vim já aqui, pô. Em cima. Dá pra pegar um agachamentozinho, eu acho. Tem uns coisinhos aí, né? Tem. Deixa eu ficar quieto. Aí tem a sala de jogos aqui, que eu sei nunca. Ping pong e a sala de TV aí. Tá? É basicamente isso. Caralho, mano. Pega um quarto, mano, que pega o Wi-Fi. Porque na outra vez lá... É bom, né? É bom, né? É bom, né? Parsa. Fechou. Se você não me dá uma internet boa, ela vai me bater, mano. É sério. Se não pegar, eu vou vir aqui, hein? Eu vou te bater por quê? Se não, ela vai me bater. Nossa, que merda. Vai tomar no pulo, não. Já tô logo avisando, tá ligado? Você ouviu uns gritos. Saudade dessa piscina. E aí, você quer pular? Vai, Larissa. Vai lá, tá ligado. Larissa, não. Não fala isso. Não fala isso. Mas eu vou te quebrar. Vai me quebrar? Ali, ó. 29. Vai me quebrar ali, né? 29. Vai me quebrar ali, né? Não acredito. Mentira. Sério? Mentira. Ó, esse quarto aí, moço, é... Você tá fazendo uma pergunta mesmo? Foi você ou foi elas que escolheram? Foi eu. Mentira. Eu não sabia. Não sabia. Eu nem sabia. Por quê? Nada. Tu já vieram pra cá? Já, pô. Era pra cá, eu fiquei aqui. Ah, não, talvez. Não, não é possível. É macumba, mano. Não, é macumba mesmo, mano. Eu tô ficando com medo. Ah, como é que ela sobe? Não sei. Eu nem sabia que era 29. Pra mim, você acha que eu vou... Eu nem decoro nem o número do meu CPF, boy. Realmente. Meu coração tá acelerado, boy. Foi tu... Tipo, não, eu vou fazer uma pergunta. Foi tu que liberou a chave pra mim uma vez, não foi? Ou foi outro rapaz? Foi. Você chegou de madrugada? Foi. Foi. Mas foi, tipo, eu falei pra você assim, cara, eu tô com dor de cabeça, precisava de um quarto, pá. Foi tudo, foi? Não. Então foi outro rapaz. Ah. Ignora o que eu falei, então. Finge que eu não falei nada. Ah, obrigada. Tchau. Valeu, hein, mano. Eu não falei. Eu juro. Eu juro, 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 juro. Minha mãe que morra que o senhor falei. Outros, mano. Conta. Mano. Não, é... É macumba, mano. Você fica no celular, olha. Estou esperando você editar seu vídeo. Finalizou meu vídeo. Então é isso, família. Se vocês gostaram desse vídeo aí. Olha o celular da minha cara, olha. Deixa o like. Olha como é linda. Se inscreve no canal. Eu tô com fome. Poxa, é muito linda, sabia? Então é isso, família. Deixa o like aí, eu tô cansada. Soninho, soninho. Quer dormir? Hum, eu vou dormir. Dormir? Tu quer dormir? Uhum. Eu tô com fome. Vou botar besta. Só pra desligar. Ah, melhor. Nós estamos juntos. E... Próximo vídeo aí, mano. Já gravei vídeo com ela, já. Minha crush. Tirou o Langevin. Não, tirou não. Ela realmente tirou. Ela realmente tirou o Langevin, né, amor? Uhum. Então acompanha o próximo vídeo aí. Vai ser brava. Ainda hoje. Tirou o Langevin. Vai vir, é pra poucos. Pode entregar. É pra poucos, não, mano. Brinca. É frio. Tu já fez alguma carvação assim, já? Tirando assim? Não. Não? Por quê? Por quê não? E por que você fez comigo? Temos intimidade pra isso. É isso. A gente não tá, Jess. Não. É só, menina, deixa o like, comenta, compartilha, boy. E tamo junto. Vamos bater 30 calives aí. É nóis, bitch.